William O seu quinto filme Já instalei Já montei teu motor Não fiquei repicando Porque é muito repetitivo Já achei que tá ficando chato Tá bom? Já tá na base minha que eu vou funcionar teu motor Combustível aí tá meio velhinho Agora após instalado teu motor na minha banca Na minha banca de teste Vou fazer o checklist Do que? Vou conferir no start Já coloquei uma velinha boa Essa vela não é sua, é minha A hélice é minha Spinner é meu O parafuso que tá ali dentro Pra apertar a hélice com a ruela é minha Porque você não mandou Certo? Ali tem um rolamento velho seu aqui Tá aqui, mas deixa lá Se o motorzinho tá instaladinho aí Ainda pra instalar no avião O legal é colocar uma ruelinha de pressão Aqui já tem uma ruela de pressão Só que essa porquinha é muito sem vergonha Ela pode soltar Certo? É uma porca de pressão também A do lado de cá tá com uma porquinha de pressão Mas sem ruela Depois você Deu de menos Depois dá uma ajeitadinha Se o carburador já tá regulado Que eu já regulei Ah, mas regulou como? Não, filho Eu regulo o carburador E é fora Não é funcionando, não Já deixei ele pronto pra Pra pegar E eu só vou Dar uma aproximadinha na alta Só e boa Beleza? Então tá aqui ó Motor do William Motor G40 Com aquele problema Aquela caca que tava Esse é o motor que vai No sexto filme Funcionar legal Aliás Vai ser Filmado O funcionamento dele Beleza? Então tá aí Mais um Filminho aí Pra postar Pro pessoal Acompanhar Beleza? O William já veio aqui Levou um susto A hora que ele viu Porque ele comprou Esse motor de um amigo E eu perguntei Se ele tinha visto voar Ele falou Não, ele decolou E afogou Falei Você não ia voar, querido Decolou e afogou E eu não acredito Que ele nem funcionou Eu falei pro William Eu falei William Eu acredito Que esse motor Nem funcionou Porque ele não tinha Condições de funcionar Beleza? Então tá aí Quinto filme William Motor Super Tigre G40 Motor de aero Tá gente? Bom, é óbvio Que a hélice Tá aqui na carona Nossa Então já sabe Que é de aero Beleza? Então tá aí Mais uma aí Um abraço Tchau